Colegas, virem aqui, palparam o nível vertebral, palpeiem a região, a posterioridade direito, aí você vai fazer o seguinte, vira de frente, você vai deitar a cabeça pra cá, o que é isso que eu pedi pra ela fazer? O que é que eu botei? Ela do lado direito, virado pra cima e pra mim. Alguém tem alguma subestão? Que é o lado da lesão, né? O trabalho dela foi pro lado direito, certo? E na lesão de extensão, deixa eu voltar a foto. A lesão de extensão é a lesão de ERS, de extensão ou rotação e inclinação. Aí anota esse detalhe que eu vou dizer agora. A faceta, deixa eu fazer um exemplo com alguém aqui, acho que é melhor. A cabeceira aqui e a amiguinha ali atrás, deixa eu colocar a foto aqui. Bota as mãos assim e a amiguinha bota a mão aqui em cima. Aqui. Afasta um pouquinho assim, assim. Todo mundo vê as duas aqui? Sim ou não? Se eu tenho uma lesão de extensão, o que é que vai acontecer? As duas vão fazer a extensão, vão fazer a inclinação. Segura, segura. Tá fraco ali agora, não é? E vão fazer uma rotação pro mesmo lado. O que é que vai acontecer? Deixa eu te passar aqui. Com as facetas desse lado aqui, elas vão aproximar muito e vão colar aqui. Aí vai aumentar a pressão. Isso a gente chama de embricação. Que é quando as facetas se aproximam muito. Então na extensão, as facetas se aproximam. Certo? Grava isso. É, eu fiz... Volta então. Extensão. Eu falei uma coisa e movimentei outra. Então volta. Faz a extensão. Pra trás. Extensão. Você tá certo. Aqui. Em inclinação. Foi isso mesmo. Você tá certo. E rotação. Aí as facetas vão se aproximar. Isso chama de imbricação. Então sempre na extensão eu vou ter um aumento e uma aproximação das facetas articulares. Na flexão, o que é que vai acontecer? Eu vou ter flexão. A inclinação. E rotação. Só que aí o lado que vai ser a lesão, então eu tenho assim, uma rotação pra cá. Pra esse lado. Mas o lado contrário vai tá aberto. Desimbricação. Na flexão. Dá pra entender? Aí volta aqui. Então assim. Relaxa os braços. Numa lesão de extensão, posterioridade e o lado da lesão são do mesmo lado. E a imbricação é do mesmo lado. Lesão de extensão. Lesão de flexão, eu tenho a posterioridade de um lado e a lesão do outro lado. Do outro lado em abertura. Aqui numa lesão de flexão eu vou ter que fechar. Aqui numa lesão de extensão. Calma que eu sei que é muita coisa. Eu vou ter que abrir. Certo? Mas já já vai ficar claro. Eu vou repetir isso amanhã e vai ficar resumindo. Por que que eu coloquei ela com a posterioridade pra cima? Porque ela tem uma lesão de extensão. Ou seja, lesão de extensão. As facetas estão coladas. Não é isso que eu falei? E quando eu posicionar ela aqui, eu vou propor um movimento de torção no corpo. Porque eu quero abrir a faceta. Abrir. Tudo bem ou não? No caso, que é o movimento aqui ó. Meu braço vai cair pra cá e eu vou levar o tronco dela pra lá. Vou fazer a torção. No caso de uma lesão de flexão. Que tá aberto. E eu quero fechar. Então imagina que se fosse aqui uma flexão. A posterioridade estaria lá. Do lado esquerdo. E a lesão estaria do lado direito aberto. Tudo bem ou não? Aí eu vou fazer o que na verdade? Numa lesão de flexão. Eu vou fechar. Porque eu quero fechar as facetas. Ela tá assim, né? O jeito que ela tá aqui. Tá rodado pra direita. Extensão, rotação. Ela tá assim. Tá. Aí, vem cá agora. Aí fazia mais que a perda mesmo. Extensão. Tudo bem. Até agora? Depois eu vou repetir esse parâmetro e vou dar outro exemplo de novo. Com as pessoas daqui pra amanhã. Calma, pra uma cabeça não baralhar. Ela tá cansada. Tá tendo assim aqui. Aí agora vamos posicionar o paciente. Pra chegar nesse ponto que eu quero dizer. Lesão de extensão. Vou botar pra você não... Essa aqui. R e essa. Então eu vou fazer um bom quadrado. Seria o que? Vou fazer e colocar o paciente aqui assim. Um parâmetro de um quadrado. E vou vir aqui e ver se tá totalmente alinhado. Se tá tudo ok. Certo? E vou posicionar. Por quê? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando as alavancas pra que a tensão chegue no ponto que eu quero corrigir. Eu vou criar uma torção aí. Porque é uma lesão de extensão. Tudo bem, pessoal? Tá bom. Então o que é que eu vou fazer? Pra ela não ficar com medo de cair, tudo bem? Vou apoiar o bracinho dela aqui. Vou vir nas pernas. E vou fazer o movimento de extensão das duas. E a elevação. Isso é uma translação do quadril. Não vai cair, não. Vou segurar aqui. E vou agora. Terapeuta finta anterior. Uma perna na frente e outra atrás. Vou com a minha mão de fora. Dobrar aqui o joelho dela. E minha outra mão vai lá na região do quadril. Na região lombar. No nível lá que eu palpei. Ali, quatro. Vou fazer um deslizamento do meu dedo. De baixo pra cima. Vou arrastar meu dedo, o tecido. De baixo pra cima. Isso em inglês eles chamam de T-C-Pool. Que é o arrastar do tecido. Certo? É. Aí eu vou lá. Palpar L4. Deslizar pra cima. Mantenha. E vou movimentar a perna dela aqui. Não me ajuda, tá amigo? Até eu sentir que vai mexer algo no meu dedo aqui. Eu sinto um leve movimento no meu dedo. E aí eu posiciono a perna dela. Criei a alavanca pra cair em L4. Certinho. Olha a perna com uma ponta pra lá. Então, por exemplo. Se eu quero e faço mais flexão. Eu tô indo pra níveis mais baixos. Se eu faço menos flexão da perna. Eu tô indo pra níveis mais altos. É uma dica pra você. Então se eu quero manipular L1. A perna vai ter menos flexão. Se eu quero pegar L5 ou sacro, mais flexão. Porque vai cair aqui. O vetor de força. Tudo bem ou não? Beleza? É. L5 ou sacro. Mais baixo você faz mais flexão. Mais flexão. Mais alto e menos flexão. Beleza? A direção da perna. Isso. Isso. Eu vou repetir tudo isso amanhã de novo. Olha lá. Aí agora o parâmetro do tronco. Eu vou lá em L4 de novo. Terapeuta de novo a finta anterior. Vou deslizar agora meu dedo. De cima pra baixo. Pra baixo. E vou fazer um novo índice de rotação do tronco. Mexi o meu dedo. Eu vou agora apoiar um braço sobre o outro aqui. E criei a alavanca. É só prática. Isso aqui depois fica automático. E observar se tá tudo bem. Se quando eu virar ela pra cá. Se ela tem algum risco de cair. Não vai. Se eu achar que tá muito perto aqui. Eu posso levemente ajustar aqui. Pra ela não cair. Vou virar ela pra mim. Só. Vai não bater aqui. Eu vou virar ela pra mim. Deixa eu te mostrar pra você agora. Eu vou virar ela pra mim. Essa marca é alta pra mim. O ideal seria mais baixo. O que é que acontece? Eu vou ter que apoiar a minha coxa aqui ó. Na perna dela. Pra ela virar pra mim. E meu pé lá fica na ponta do pé. Esse meu braço eu vou entrar aqui dentro. E vou apoiar na vértebra que eu quero. L4. E o outro dedo também. Eu vou fazer um contato assim ó. Com a pontinha dos dedos na região. E o movimento vai ser o seguinte. É como se eu fosse puxar a pélvica dela pra mim. Enquanto eu levo o tronco dela pra lá. Movimento de torção. Tudo bem aí? Porque eu quero abrir a faceta. Só que esse movimento tem que ser rápido. Porque é uma manipulação. Lembra que a manipulação é um movimento. de alta velocidade e baixa amplitude. Ok? Então eu posso ser lento. E vou usar a respiração dela. Então puxo o ar. Solto o ar. Eu ganho. Puxo o ar. Solto o ar. Eu não volto e ganho naquele sentido mais. Na terceira vez. Puxo o ar. Solto. Manipulação. Só que aqui a maca tá muito alta. E aí atrapalha. Mas. É mais pra você se basear aqui. O que eu quero que você treine é. O posicionamento. Aqui no dia a dia. Se você treinar. Vai ter pessoas aí. Que você vai ouvir o. Clac. Correção da lombar. Certo? Extensão. Pra todo trocho. Aí. Imagina que eu fiz todo o mesmo posicionamento. Lá. Esse quadrado. Eu vou passar pra gente fazer isso rapidamente. Pra fechar hoje. Pra ir embora. Fiz isso. Só que agora. Eu quero corrigir. Fazer uma. Correção. Pra uma lesão de flexão. Lesão de flexão. Eu vou fazer o que? Vou aproximar. Não é isso? Então. O que é que vai mudar? A perna vai lá. Apoiar da mesma forma. Só que agora. Em vez de eu palpar. Como eu tava assim. Eu vou com o meu outro braço aqui. E vou segurar aqui. Porque eu vou fazer isso. Ó. Aproximar. Eu não quero fechar as facetas aqui. Estou numa lesão de flexão. Que muda isso assim. Ela vai respirar. Puxa lá. Solta. O que pensa? Respira. Prefiro a extensão. A mecânica é melhor. Solta. E na última. Solta. E eu quero aqui. Porque. A extensão é melhor a mecânica. Porque você já roda ela e já vai. Flexão. Para você juntar aqui a sanfona. É mais difícil. Mas vamos tentar fazer esses dois rapidinho aí. Tá?